Há dias que o príncipe não come e só fica suspirando, doutor Um momento, um momento Ah, com licença, majestade Bem, majestade Vamos lá, coração Então, doutor, de que o príncipe sofre? Ah, o príncipe está sofrendo do mal muito grave Uma doença que ataca o coração Ele sofre de narizite aguda E o senhor tem alguma pílula pra isso? Não, caso aqui não é de pílula, de pílula Que pílula, o quê? O príncipe precisa se casar Casar? Mas casar com quem? Casar com quem? Com quem? Com quem? Ah, com o narizinho Com quem mais havia de ser dúvida nenhuma Não tenho mais nenhuma dúvida Nenhuma O príncipe sofre de narizite aguda Vamos escrever logo a carta Não podemos perder o nosso príncipe Eu tenho medo de que suba ao trono uma sardinha mal intencionada Ou um povo corrupto Que tal? Senhorita Narizinho Queremos lhe pedir um favorzinho Se case com o nosso escamadinho E será a nossa... A nossa... O que rima masculinho, hein? Ah, eu escreveria assim Senhorita, a felicidade do reino das águas claras Está em suas mãos Nosso príncipe perdeu-se de amores E só poderá ser salvo Se a senhorita aceitá-lo como esposo Ou o príncipe se casa Ou morre Então, aceita salvar esse reino E dividir o trono com o nosso príncipe amado Assinados peixinhos do mar Muito bem, dona Aranha Eu nunca tinha pensado que a senhora poderia ter uma ideia tão boa Será que dá pra arrependir? Ui, major Ah, senhorita A felicidade do reino das águas claras Está em suas mãos